Música Bem-vindos à Psicológica TV! Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional abordará dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes, mestrandos ou graduandos em Psicologia para que, com seus questionamentos, ampliem ainda mais o entendimento. No programa de hoje, abordaremos dois pontos bastante conhecidos, mas não necessariamente tão bem compreendidos. Édipo e castração. E para falar sobre eles, ninguém menos que o psicanalista José Roberto Bastos. O José Roberto Bastos é graduado e mestre em Psicologia com sólida formação psicanalítica, além de larga experiência docente. Mas o que impressiona mesmo no José Roberto é a sua capacidade brilhante de abordar temas tão complexos, de uma forma tão simples. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzí-lo. Continue assistindo. Dois Pontos. Complexo de édipo não é, como muitas vezes se pensa, né, ligamente, a questão da criança sentir uma atração erótica, no sentido pela mãe. O que a criança sente é o afastamento dessa progenitora. O psicótico está na linguagem, mas não está no discurso. Essas marcas vão habitar a nossa alma para o resto da vida. Nunca mais vai perder essas marcas. A castração quer dizer perda, né, está tendo amputado de algo. Está perdendo esse colo. E quem exerce essa função é o símbolo linguístico. O rompimento da relação dual com a mãe. Quer dizer, é um corte. E se a gente... há uma falta, há uma perda. Agora, se a gente quiser fazer uma espécie de uma interface entre o conceito freudiano de castração e o conceito lacaniano de castração, a gente vai pensar na posição da menininha que ficou lá sem aquele símbolo de poder. Fazendo uma analogia com a física, como se Freud fosse o Galileu e Lacan seria o Newton. O Einstein da Psicanália não apareceu ainda, nem sei se vai aparecer. Podemos dizer que a primeira frustração é quando corta o cordão umbilical? Existe diferença entre o édipo vivido pela menina e pelo menino? Qual é a diferença entre instinto e pulsão? Nenhuma outra espécie tem o poder de operar contra a própria natureza. O homem tem. Contra a sua própria natureza. Eu costumo dizer que a paixão é um surto psicótico. Porque a criança, enquanto ela não tem suficiente massa simbólica, massa crítica simbólica do seu psiquismo, ela não tem como perceber certas coisas. Qual é o desejo humano? O desejo de não desejar. A não ser aquele momento em que você, num belo dia, chega e diz, é, a vida é só isso. E isso é tudo da vida.